Muito bem galera, vídeo sensacional hoje, vale me dar risada mano, o Julio tá rindo aqui ó Muito bom galera, hoje o vídeo é diferente, você já percebeu pela abertura né, temos o Batman e o Batman estrábico e de grau nos olhos Daqui a pouquinho, depois da vinheta a gente explica E aí galerinha, vídeo de hoje totalmente diferente, esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazer Tentando ligar um pouquinho da química com o Batman E nada melhor do que falar com o Tony, um dos maiores colecionadores do Brasil de itens do Batman, verdade ou mentira? Com certeza O que você tem pra falar pra nós aí sobre essa sua coleção? Eu comecei a colecionar o Batman desde pequeno né, e hoje eu tenho de tudo que você pode imaginar Então tem aqui pelúcia, tem miniatura, tem quadro, tem boneco, DVD, Blu-ray Tem bastante coisa e bastante hoje pra comprar ainda, como tá chegando né E você tem por exemplo, itens de higiene pessoal? Sim, eu tenho shampoo, eu tenho perfume, eu tenho gel, eu tenho toalha, eu tenho tudo que você pode imaginar debaixo E é verdade galera, dando uma olhada na casa dele aqui, tudo que você imaginar, tapete, toalha de banho, de mesa, tudo quanto é coisa o Tony tem E o Tony tem, além de grande colecionador, o Tony é um excelente professor E ele tem um site também com umas dicas, como é que funciona? Sim, eu tenho o Bate Dicas, o site já tem aí uns 3, 4 anos E tem a página do Face também do Bate Dicas e a gente ajuda a molecada do Brasil inteiro Tira dúvida de um monte de matérias relacionadas aí a inglês, a literatura, a gramática, o Batman dependendo Então a gente ajuda o pessoal aí e é uma coisa que assim começou a crescer E hoje tem um alcance legal até pra quem às vezes não tá aqui perto né A internet proporciona isso pra gente né E você conseguir atender gente praticamente do mundo inteiro Eu tenho acesso ao site até de fora do país De ex-alunos que estão, o pessoal vai falando, o negócio vai espalhando, é bem legal Isso é muito legal né, a gente vê até onde a internet consegue chegar né Sensacional isso E seguinte galera, como eu comentei né, a gente vai ligar o Batman com a Química Certo? Então seria um tipo um Batman vs Química Batman vs Química Batman vs Química Batman vs Química Vai dar pau acho Mas é o seguinte, a gente vai começar falando Não vai ser em ordem cronológica tá O Tony manja tudo aqui de ordem cronológica Quem que era o cara, quem que não era, quem era o câmera, o cara sabe tudo Mas eu só vou de leve tá Eu sei que segundo informações do Tony Em 2005 tem a primeira citação sobre a armadura do Batman falando sobre o quebra, não é isso? Isso, a série, quase todo mundo conhece a série de 66 Que é desse DVD aqui por exemplo O Batman usava uma roupa extremamente simples né, se a gente comparar com hoje E sexy E sexy, claro, colorida, toda aquela história dos anos 60 e tal, o Coringa era aquele exagero de maquiagem, tudo chamava atenção né Quando chegou em 2005 eles fizeram um Batman mais simples, que é esse boneco que você tem aqui atrás, aqui tá o quadro do filme né, ali a armadura dele bem de perto, só que é um Batman mais tecnológico né, segundo o filme conta na história por exemplo, é que ele tá usando equipamento pra explorar cavernas Pelo menos é o que ele fala pelo Jesus Fox, que é a pessoa responsável pela tecnologia do Batman, até na série de Gotham também é o mesmo personagem E aí isso vai evoluindo, ele vai pegando coisa e vai adaptando E aí uma das tecnologias que ele usa é o Kevlar pra poder aguentar até balas né, é uma armadura na verdade que ele vai fazendo E isso acabou evoluindo depois pra armadura maior que a gente vê no Batman e a Superman, que é esse daqui né, acabou evoluindo, mas você tem vários trajes do Batman que referem essa questão da armadura Mas aí essa já não é de Kevlar ou é? Essa aqui já não é de Kevlar, essa aqui seria mais de um metal, então a vantagem do Kevlar é isso, alguma coisa de aço Porque a gente pega a vantagem do Kevlar é a leveza né, se você pegar ele precisa da mobilidade pra ele pular, pra ele saltar e tal, então ele consegue com essa roupa aqui Essa tecnologia ajuda ele a fazer isso, a fazer o que ele precisa pra combater os heróis, aqui no caso é que ele enfrentar o Superman né, então você não pode de qualquer jeito né Pra enfrentar o Homem de Aço, armadura de aço, né, pegou? Mas voltando lá na questão do Kevlar né, de quando eles utilizam um negócio que tava sendo usado pra outra coisa, se eu não me engano, era pra ser a armadura do soldado, não é? Isso, isso Mas era muito caro, aí os caras falaram, não dá pra ficar produzindo... Tanto o Kevlar quanto o Batmóvel desse filme era uma coisa que era impensável em larga escala, então acaba ficando um projeto guardado, muito caro Mas aí o Bruce Wayne acaba encontrando isso aí né, e eu lembro quem é que esse luxo, é o Morgan Freeman, não é? Isso, é o Morgan Freeman que faz o Lucius Fox Também sei dessas coisas E aí eu tenho aqui um bonequinho ó, tá focando? Tá focando? Ó, nesse bonequinho aqui é o mesmo né? É o mesmo, é a versão de pelúcia que saiu na época Tá vendo? Ele tem pelúcia também E aí esse pessoal? 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 Que ele utilizou né? Então o que que é o Kevlar? Então a gente tá falando Batman vs Química O que que é o Kevlar? Kevlar é um polímero E aí o Tony pode explicar um pouquinho pra gente de onde vem esse negócio Polímero, o que que quer dizer isso? Polímero é do grego, poli é muitos né? No grego geralmente é com Y E mero é partes, pedaços Então polímero seria muitos pedaços, muitas partes Tá vendo? Ele é professor de português Manja alguma coisa de química, mas pela raiz da palavra ele mata Eu falo pros alunos, muitas vezes se você entender a raiz da palavra Você já tem uma ideia do que tá sendo falado Com certeza E o polímero é exatamente isso Facilita muito com essa origem Exatamente O polímero é isso, muitas partes Você sabe que o polímero ele é uma molécula grande Formada por pequenas moléculas Pela repetição de pequenas moléculas Por isso muitas partes Certo? A repetição de pequenas partes Daí tem todo aquele esquema da classificação O polímero de adição, o polímero de condensação O polímero que é chamado homopolímero O polímero quando ele repete o mesmo monômero Hoje, não assim como no filme que é super caro Ele até acha que fala valores Sim, sim Eu não lembro de valores No filme é uma coisa que é impensável Até ele pensar em uma larga escala Sim É impensável ele produzir em uma larga escala Porque não é nada acessível E não exatamente da forma do filme Mas o quebra é utilizado como colete à prova de balas hoje Sim, sim Tanto como colete Quanto na produção de luvas E capacete O Lucius Fox no filme fala que ele aguenta tudo Menos a perfuração direta Então quer dizer, bala de longe ele vai aguentar Alguma flecha, alguma coisa do tipo Que pegar de longe Ou meio de viés de lado Ele vai aguentar tranquilamente Sim, ele é extremamente resistente E tem uma grande vantagem Que foi o que o Tony já comentou Ele é bastante flexível, né? Sim É diferente dos coletes à prova de balas Que se usavam antigamente Que na verdade muitas vezes era uma placa de aço Que os caras colocavam pesada Desconfortável Imagina por exemplo no Iraque As ações que os caras fazem Aquele calor, aquela placa Ela vai absorvendo calor, né? É porque é claro que a ficção Ela bebe muito na realidade Só que assim Quando a gente vê no filme A roupa do Batman Normalmente Você tem N trajes, né? Desde 43 É o primeiro cine seriado Passava no cinema Aquele negócio de matinee e tal Ela evoluiu muito E hoje é uma roupa que tem mais de 100 peças Essa armadura, por exemplo Ela pesa coisa de quase 100 quilos Essa roupa de 2005 É coisa por volta de 80 quilos Isso você fala do que foi feito para o cinema Do que foi feito para o cinema Então assim Ele pega essa coisa de você ter essa mobilidade Só que na prática É uma coisa que não teria como existir Do jeito que foi feito no filme Porque ele impede um pouco a mobilidade do ator Só que mesmo assim Você consegue uma proteção Então claro que o ator é todo coberto Para o filme e tal Então no dia disso Acabou sendo adaptado Principalmente no colete a prova de balas É uma coisa mais comum De a gente ver o Kevlar Mas no filme ele permitia Essa mobilidade Até de moldar No formato que eles queriam Então foi interessante Usarem sempre alguma coisa Baseada na realidade Que você torna a ficção mais crível Torna uma coisa mais perto do real E muita gente gosta do Batman É por isso Porque é o único personagem Que realmente é humano E que qualquer um de nós Poderia ser ele Vocês não sabem Mas assim Realmente A realidade Traz muita coisa E a da ficção E a ficção O contrário também Pega Mas a gente tem Kevlar Principalmente Capacete Colete E luvas Que os militares utilizam Mas tem luva Que é utilizada Por exemplo Para pessoas que trabalham Com qualquer material cortante De tesoura Faca Essas coisas Se fazem hoje Luvas de Kevlar Tem bola de futebol Que é feita de Kevlar Chuteira de jogador Eu fico pensando O que os caras fazem de Kevlar Tipo assim Vai fazer o gol O cara vai lá E um sniper Não vou atirar Vou matar essa bola Para não ser gol Aí é mais uma vez Que eles pegam Por exemplo No filme Ele comenta Que esse material Era para o exército E esse material Muitas vezes Notava pelo exército Acaba chegando No nosso dia a dia A prova disso É o celular Coisas que a gente tem Que inventaram para a guerra E tal E a gente usa no dia a dia Ué Você está assistindo esse vídeo Por uma invenção Que veio dos militares Sim, sim A internet Com certeza A internet era algo militar Sim, com certeza Aquela coisa né Que a guerra ela é ruim Extremamente Sim, com certeza Mas a guerra faz haver Uma evolução tecnológica Muito grande A gente evoluiu Defendendo guerra aqui Claro Com certeza Mas a gente no século XX A gente evoluiu absurdamente Por causa das duas guerras mundiais A guerra é muito ruim Claro No lado da violência E tal Mas ela traz uma necessidade De evolução tecnológica Muito rápida Então isso acaba depois Beneficiando a humanidade De algum modo Se bem que durante a guerra Muitas vezes eles não têm O recurso Que era necessário E acaba tendo em outra guerra Aquele recurso E é o meio do termo né Entre uma guerra e outra Você inventa algumas coisas Que elas vão Às vezes ficar meio paradas Mas quando chega a guerra E aquilo é necessário Aquilo evolui muito rapidamente Isso acaba beneficiando As pessoas depois né Sem dúvida Mas é isso aí galerinha Batman Versus química Kevlar Filme de 2005 Armadura do Batman Feita a partir de conceitos De química Você manja De questão de polímero e tal Se você não manja Você pode ver lá no nosso canal No nosso site OmundoDaQuímica.net Para você entender um pouquinho melhor Sobre o Kevlar E toda a questão dos polímeros E você pode ter grandes dicas Sobre vários assuntos Que o Tony falou Lá no Batedicas.com.br Tá lá ó Batedicas.com.br Certo Tony? Certo Cara Muito obrigado por esse vídeo Opa Eu que agradeço Foi muito legal A gente vai se encontrar Em mais alguns aí Para a gente continuar essa série Com certeza Beleza? Beleza Deixa um salve para a galera aí Precisou de bate ajuda Peça bate dica Sensacional Galerinha Sucesso é isso aí A gente se vê No próximo vídeo da série Batman vs Kine Vamos com tudo Tchau Tchau